Comece já a estudar para o concurso DETRAN e Amazonas. Acesse o link da descrição, e veja as apostilas disponíveis para todos os cargos. Agora vamos às informações sobre o Edital 2022. O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, em conjunto com o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação, tornou pública a realização de um novo concurso público destinado ao provimento de 183 vagas e formação de cadastro de reserva para cargos de níveis médio e superior, para atuarem em 28 municípios. As vagas estão divididas de acordo com as seguintes escolaridades. Nível médio e superior. Os profissionais atuarão em jornadas de 40 horas semanais, com remuneração de R$ 2.300 a R$ 5.500. Para participar, o candidato deve ser brasileiro nato ou naturalizado, é, no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo Estatuto de Igualdade entre Brasileiros e Portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, ter idade mínima de 18 anos, estar quítico com as obrigações eleitorais, estar quítico com as obrigações militares, para os candidatos do sexo masculino, encontrar-se em pleno gozo de seus direitos políticos, e civis, entre outros requisitos presentes no certame. Dentro do total de funções, há vagas exclusivas para candidatos, que se enquadrem nos itens especificados no edital. As inscrições serão realizadas, exclusivamente, via internet a partir das 9 horas do dia 8 de março de 2022 até às 22 horas do dia 6 de abril de 2022, em endereço do IBFC. O valor da taxa de inscrição, será de R$ 65 para os cargos de nível médio, e de R$ 75 para os cargos de nível superior. Já o período para o requerimento da isenção, será o das 9 horas do dia 8 de março até às 22 horas do dia 10 de março de 2022. A seleção será composta de prova objetiva para todos os cargos, prova discursiva e prova de títulos para cargos de nível superior, e teste de aptidão física para o cargo de agente de trânsito. A prova objetiva será composta de 60 questões de língua portuguesa, noções de informática, história e geografia do Amazonas, legislação de trânsito, específicas, e noções de direito apenas para funções de nível superior. A prova discursiva será constituída de uma redação, cujo tema será fornecido no momento da prova objetiva. Já o teste de aptidão física com exercícios de flexão, abdominal e corrida. As provas objetivas e discursivas, estão previstas para o dia 15 de maio de 2022. O prazo de validade do concurso público é de dois anos, a contar da data da publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, uma vez, por igual período. Agora não perca esta oportunidade. Temos apostilas para todos os cargos deste concurso. Acesse o link da descrição.